Só vem aqui pra avisar que tem um vídeo que eu postei 11 horas da noite, da segunda, hoje é terça-feira Esse vídeo tá sendo postado 11 e meia da manhã da terça e eu postei um vídeo segunda-feira, 11 horas da noite Se você ainda não viu o vídeo anterior, Fideliza no like, o link tá na descrição, mas ele é o vídeo anterior a esse Fideliza, tamo junto, nova integrante aí, acompanha o vídeo até o final Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aqui indo sentido aeroporto de Guarulhos, aeroporto internacional de Guarulhos Fiz o convite pra uma pessoa, a pessoa aceitou o convite, comprei a passagem e ela está oficialmente designada como a primeira pessoa, primeiro integrante da Casa Maromba Então vídeo novo se iniciando, Toguro na área, se você tá curioso pra saber quem é essa pessoa, assiste o vídeo até o final Vamos conhecer essa pessoa, vamos saber da história dela e vamos saber como tudo aconteceu Vídeo novo se iniciando, Fideliza naquele like, mano, porque esse vídeo é foda Tem Instituto Mais Amélia, tem Mais Amélia, mano, Fideliza no like, Toguro na área, buscando novo integrante, aeroporto de Guarulhos, mano Primeira dica, é homem, segunda dica, é Fortaleza, terceira dica, merece estar com nós, mano Fideliza no like, tem Toguro, tem novo integrante, tem curiosidade, tem like Mano, ele tá moscando ali, velho, olha ele ali, ó Primeiro integrante ali, ó, tô com um carro diferente, acho que ele nem conheceu, ó Tá mandando áudio pra mim, ó Tá perdido aí, velho? Perdidão, velho, cê é louco Mas cê achou? Cê achei, graças a Deus, deu tudo certo Tá bem? Tá emocionado? Tá feliz? É bom que eu tô tremendo aí Morreu de avião? Ficou com medo? Cara, só na subir e na descida, aí eu fiquei um pouquinho lá, que aí o avião pousou, né? Ah Fiquei tremendo assim um pouco, mas... Tá feliz, qual que é, velho? Ficou feliz pra caralho, velho, cê é louco Responsa, né, agora? Por tá colando aí com você aí, eu tô feliz demais, velho Tá com nós agora, velho Obrigado pela oportunidade aí Tá adotado agora, vamos pra cima ou não vamos? Guarda a mala lá atrás, velho Beleza Primeiro morador aí, vou chamar os cholas, né, pra apresentar Primeiro vê se o bebê aceita, né, pai? Aceita É, o bebê aceita Passa a mão nele, pai, é o teste, o primeiro teste aí, ó Tá com um bom coração Bebê 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 gostou, deixa eu ver os cholas Aceita, deixa eu ver o meu coração E Beto Cola aí, velho Cola aí, pai, pra conhecer o novo integrante Caralho Deixa ele ver o meu Tem a chave? Pega a chave Acabei de falar o teu story Que quem foi buscar ele O bicho é bonito? É feio? O que que é? Normal Normal, hein? Será que vai ser a sua nova família, velho? Ô, velho, tá indo mais já Chega aí, pô Tá, tá, tranquilo? Vai ter que te bater no ciclo O que foi, Vitor? O que foi, tá violando? Isso é o posto dos memes dele Surpreso que ele vai falar que é ele Apresentar pro Lucas ali, meu primo também Vou entrar em casa aí pra você conhecer Tá assistindo o que aí, velho? Sério, do polisão? Olha o novo morador aí da casa aí E aí, Lu Chega aí no claro aqui pra você falar quem é você Será que você tem aí que veio? Por que que você veio? Por que que você trouxe aí? Camisa, blusa, chuteira Eu trouxe mais suplementos, velho Sei que aqui tem um de longe Mas eu não podia deixar meus suplementos lá, né, velho? Ah, tu tá pera aí Aí eu trouxe mais, velho Como é que você comprou isso aí? Cara, graças a Deus eu consegui com a página do Togurumens Então você é o administrador lá do Togurumens? Pessoal, pra quem não conhece Explica aí, pô, sua história Como que você veio parar aqui, pô Galera que acha que quer ouvir aí Então, meu nome é Ocelio Tenho 29 anos 29, né? 29 Tá vendo, cara? 29, sou do Ceará E pra quem não conhece Sou o ADM da página do Togurumens E tamo aí zoando o Togurumens Até umas horas aí Na maldade aí Que a galera gosta Que vai na maldade E graças a Deus Deu certo pra mim vir A galera apoiou e tal E tô mostrando aí um pouco da minha história pra vocês Não só de memes eu vivo, né, cara? Eu também treino Pode não parecer que eu treino, né? Porque só faz dois meses Mas você veio de onde, pô? De Ceará, Independência Ceará, Independência, né? Independência, espécie de Fortaleza E tem trabalho lá? Tem, ó, velho Trabalho lá é zero Trabalho que tem lá é comércio Só que é trabalho digno, né? Tá meio tenso ali, velho E você acompanha o canal aí? Faz tempo? Eu acompanho o canal já há dois anos Faz pouco tempo E cara, depois que eu conheci o... A musculação Primeiro eu conheci a musculação, né? Eu fui... Entrei na academia Depois que eu conheci um vegetal 120 dias Aí depois que eu conheci a sua história Identifiquei E você tem família lá? Quem que é? Minha família Eu só moro aí, ó E eu imagino o pai já Minha mãe já faleceu já Quando eu tinha Você e seu pai? Tem quantos anos, seu pai? 82 82 anos? Caraca, velho Você falou que seu pai é adotado, é? Ele te adotou? Então, meu pai adotou quando eu tinha... Eu tinha dois meses Só que ele já tinha uma certa idade, né? Por isso que ele tem... 82 anos Então ele e sua família? Minha única família Minha única família E... E a hora que você falou, pai Eu vou largar tudo pra morar em São Paulo Toguro me chamou lá, pô Cara, ele foi meio triste, né? Que é só eu e ele Mas só que ele confiou no meu sonho, né, cara? E não podia deixar essa oportunidade passar e tal E eu disse pra ele Ele disse que tinha que ir e tal Seguinte, galera O Célio tá meio tímido aí Ele é administrador da página nossa aí E... Igual eu sempre falei, cara Eu consegui sentir a energia dele daqui lá, né? Então, você não será Tipo assim Muitas pessoas vêm até mim e pediram ajuda, né? É eu que vou até vocês, mano Minha missão na Terra é essa Eu ir atrás das pessoas E você foi abençoado aí Você é o primeiro morador da casa, né? Sua missão vai ser Tomar conta Desde resolver BO A responder o e-mail meu Ajudar no meu site Fazer tudo o que eu pedi pra você fazer Eu acho que essa é a missão Tomar conta aí dos meninos aí Que vão morar lá também Ele vai conhecer a cara? Vai conhecer a cara O próximo vídeo Vai ser conhecer na casa onde ele vai morar, né? Então ele é o primeiro morador da casa Deu oportunidade pra ele Galera do Nordeste aí Nordestino, Fortaleza Depois representando a galera do Nordeste Então ele vai ficar lá Vou dar um computador pra ele Pra ele editar um vídeo meu Vai ter que trabalhar Vai estar aqui Vai ter que cuidar das minhas redes sociais Responder o e-mail Cuidado aos tchola Cara, o que eu precisar Pô, mandar matar Você vai falar Vou me amar Mais ou menos isso, né? Na realidade Vou mandar fazer coisas boas Vou ajudar, né? Tá treinando? Amanhã a gente já vai ver uma academia E eu treinando Pode não parecer, né? Como eu falei Faz dois anos só que eu treinando Agora eu vou entrar na dieta Aí eu vou motivar você E todos os fundamentos que ele ganha, né? Foi do Toguro Memes Toguro Memes é uma página de memes aí, né? Era uma página minha Era Muscle Friends A gente trocou o nome Toguro Memes Eu dei pra ele Pra ele fazer as correrias dele Então você tava vivendo só da página Só da página Caraca, como é que pode? Uma página de zoeira Que me alopra E você vê que de uma zoeira Você acaba vivendo da página Quanto tempo? Você tá aí dois meses já vivendo ou mais? Dois, tudo mais, cara Foi quatro meses já Que nós tá aí na batalha aí E é o seguinte, galera Tudo pelo celular Entendeu? Eu nunca Como chegou esse adesivo aí? Ah, eu pedi a Simone Ela mandou? Oi Ela mandou na pertinho aí, né? Eu te pedi lá, talvez, né? Na correria e tal Não deu certo Então é isso, galera Agora o próximo vídeo aí Vai ser Você vai conhecer a casa Que ele vai morar Espero que dê tudo certo aí E aí, apoia o primeiro O morador, pai? Apoia Apoia, por quê? Ele cresceu Por quê? Não sei, mano Sentiu a verdade no rapaz aí? Claro O que você acha? É, eu não posso Por que? Babão Mas o meme era zoeiro, explica pra galera aí É porque eu fiz um meme aí com o Vitor Ah, fiz com ele? Como que fez? Fiz um meme aí com o Vitor aí babando Uma vez aí Bicho babão, aprova? Ele é engraçado Mas vai tomar conta de vocês Vai ser meu, quando eu não tiver Vai ter que respeitar eles lá na casa E aí pai, apoia? Demorou, tem que chegar Sentiu a humildade no menino aí? Agora eu vou perguntar pra vocês Félas, vocês que estão juntos aí Vocês que são minha segunda família Tudo que eu faço, eu falo pra vocês Desde vender um carro, comprar um carro Desde dar bronca nos meninos Se vocês aceitam aí, o sério Fideriza no like, fideriza no comentário Não é um atleta Mas vai ser uma pessoa importante na casa Vai ter ordem Vou passar as informações pra ele Vai cuidar de algumas coisas Que eu não consigo cuidar sozinho E vai dar instrução pros meninos também Vocês vão ter trabalho agora, pai Ok, vai cuidar de vocês aí Vou passar a informação pra ele Que vai jogar, vai passar pra vocês aí Vou ajudar vocês a produzir Quero todo mundo no curso aí Uma coisa que você não terminou a escola, né pai? Vai terminar agora, hein? Tá no terceiro ano aí, vai fazer um supletivo Daí a gente entra em coisas Eu sei que tem curso online aí Manda direct pra gente aí Fala Pô, tem um curso online Quero ajudar os meninos Fideriza Curso do que, pai? É, é um menino É um menino Então, Fideliza, galera Se vocês aceitam ou não O sério, né? Tamo junto Fideliza, videozinho Só pra apresentar o novo integrante Próximo vídeo vai ser Ele conhecer na casa Tamo junto, Fideliza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau